E aí, segurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal e nesse vídeo, rapaziada, quero aqui assistir com vocês um novo trailer de KOF XV, dessa vez apresentando o Kiyo Kusanagi. Eu gosto de chamar de Kiyo Kusanagi, meu querido, mas cada um, cada um, né? Caras, o Kiyo a gente já viu nos outros trailers, certo? A gente já viu como é que ele tá, o design e tudo, mas aqui é um trailer dedicado ao personagem, né? Vai apresentar golpes, eu espero pelo menos que eles mostrem bastante os golpes dele, né? Não fique cortando, né? Mas caras, vamos ver isso aqui, vamos ver como é que tá, todo mundo sabe, eu falei no meu vídeo anterior, o Kiyo é um dos meus favoritos, né? Meu trio, entra no meu trio de favorito, né? Takumão, Chutakuma, Ralph, Kiyo e eu intercalo entre o Kiyo e o Joy, né? Pra jogar aqui, mas caras, tô curioso, quero ver isso aqui, vamos embora, meu querido, vamos embora, sem mais delongas, já tá ligado o fonão, já deixei tudo preparado, tá gravando ali o microfonão, vamos ver. Olha o jaquetão, olha o brim do cara, mano. Ah, amassa aquele couro ali, cara. Ah, olha o vácuo do top dele, cara. Grudou, ó, lasco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tinha um capricho, ele tinha umas pintinhas no braço dele, assim, uns troços. E aqui o Kyo, cara, tu vê um trabalho bem, sabe, no couro. Coisa que eu não vi no casaco do Iori lá. Deixa eu desligar o fonão. E o brin, cara, a calça de brin dele bem texturizada, cara. Bem... Cara, tá show de bola. Show de bola mesmo. Kyo Kusanagi. Olha aí, ó. Olha o couro dele, cara. Bem texturizado, cara. A calça de brin dele ali bem texturizada também. Cara, de textura de roupa a gente tá bem servido, cara. Isso é inegável. Aí. Ó, tu vê a diferença, ó. Do casaco do Iori pra... Do casaco de couro dele. Provavelmente o material do casaco do Iori é diferente, né? Não é couro. Uma luva dele, cara. Cara, esse é o Kyo que a gente esperava no KOF 14, cara. Um Kyo raiz, tá ligado? Tanto de fisionomia quanto de, né... Aí. Fez um círculo. Os golpes dele clássicos, né? Todo mundo já conhece, ó. Ganchinho. Ali, ó. Viradinha. Que é o chute forte dele, né? Agarrãozinho com cotovelada. Pó. Show de bola. Ó o vácuo do golpe dele, cara. Isso me chamou muita atenção, mano. Ó a fumaça. Sente a fumaça. Aí. 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 Concentrou o foguinho. Vuf. Clássico, né, cara? Cara, curti, hein? Curti o design do Kyo. Curti ele, mano. Curti. Ó o vácuo, cara. Chão. Ó o golpe. Sabe? Olha lá. Ó o socão. Ó o socão. Vuf. Ó. Mano. Que céu. É isso que eu quero. É isso que eu quero, cara. Ó. Eu quero exagero, mano. Explosões. Vácuo. Exagero. Tá ligado? Eu quero os golpes. Ó. Clássico também, né? Bicho quica. Tá. Tá. Dois hits. Grudou. Clássico, né, cara? Todo mundo faz isso. Ó o vácuo. Curti, mano. Curti. Clássico o golpe dele, né? Aí. Jaquetinha dele, ó. Show de bola, queridos. Emendou. Cancelou. Zup. Cancelou de novo. Zup. Zup. Ó o vácuo. Vuf. Ó a barbaridade. Aí deu um... Cara, isso aí parece ter sido um corte, né? Mas eu acho que o Iori tá caindo ali. Então, é. Ele cancelou de novo e me deu... O disparate move. Concentradão. E, cara, os barulhos, tá ligado? Boa. Show de bola, cara. Aí concentrou dentro do foguinho, um tornadinho, né? Um tornado de fogo ali, ó. Aparece até o símbolo dele. Do sol. Sol com eclipse, né? Caras. Show de bola, gurizada. Show de bola mesmo. Show de bola. Curti, hein, cara? Curti isso aqui, cara. SNK. Curti, hein? Curti. Cenário, né? Cenário lá dos... Do GIF e... E o outro lá bonitão lá do templo, né? Então, a gente já viu esses cenários, né? Novidade. Aparentemente tá tudo igual desde o último trailer que eles apareceram, né? As meninas lá atrás no corredor. Tem as telas ali que já tinha, já tinha visto no outro. É só aquele público lá atrás que tem que melhorar, que eu não tô vendo eles melhorar, cara. Ah, cara. Olha, SNK. Melhora isso aí, cara. Melhora. Dá pra melhorar isso aí pra deixar bem fluido. Dá pra fazer uma coisa melhor. Certo? E... Caras, eu acho que é isso. Vou ver se consigo aqui agora. Deixa eu ver. Questão de cenário é isso mesmo, né, cara? Mas, mano, a textura do Kyo... É só que textura de pele mesmo que tem que melhorar, mano. Esse cara tem que fazer uma textura melhor de pele. Porém, tá aceitável. Como eu falei, cara. Os personagens estão muito aceitáveis. Diferente do que foi no 14, que, por exemplo, o Kyo, né, tentaram implementar uma modinha do Japão lá e, cara, cagaram com o Kyo. Eu, por exemplo, eu joguei só com a skin clássica dele no 14. Eu não joguei com a original do jogo. Então... Mas, mano, tá sensacional isso aqui. Sensacional mesmo. É, aparentemente o cenário tá... Tá ok. É isso mesmo, né. Já tinha as meninas lá atrás mesmo. Não tem nenhuma mudança. O cenário do templo também tá... Tá ok. É, aparentemente não tem mudança nenhuma. É só o personagem mesmo. Metendo no grosso com esse vácuo de cada soco e cada explosão. Mano, curti esse vácuo. Isso aqui que tava faltando. Entendeu? Tu pegar e explodir o bicho mesmo. Dá aquele... Sabe? Mano, sensacional. Sensacional. Grisada, esse foi o trailer, então, de Kyo Kusanagi. Cujo nome eu gosto de falar Kusanagi. Sempre chamei de Kusanagi. E, caras... Ah, cara. Eu tô... Eu tô... Não tô hypado pro jogo. Mas eu tô... Não tô triste também. Entendeu? Acho que vai ser um... Um cofre gostoso de jogar, cara. O gameplay, gurisada. Eu não tenho comentado muito o gameplay. Porque o gameplay, praticamente, né. Tirando o... O especial, né. O disparate move especial ali. O clímax. Tirando isso, né. Que, realmente, alguns mudaram. Mas os golpes, assim. A velocidade dos golpes. Frame. Cada frame. Tu vê que, basicamente, é a mesma coisa, cara. Então, não tem muito o que comentar, né. Ó. Os cancelamentos e pá. Aparentemente, tá tranquilo, cara. Também não era ruim. Eu não achava ruim no 14. Apesar de que a série perdeu a essência, né. De jogabilidade, vamos dizer assim. Por exemplo, eu gosto de botar muito em pauta o 98 e 2000, cara. Que, pra mim, são os, né. Top de linha. E lá, tu tem uma jogabilidade boa. Tu tem uma reação dos personagens com os golpes. Bom. Tipo, tem uma certa, né. Fidelidade. Eu vou dizer, fidelidade com a gravidade, né. Por exemplo, se o cara toca um personagem, ele não cai rapidamente, né. Tem todo aquele movimento até cair no chão. Então, e aqui, aparentemente, tá tudo muito liso. Muito, sabe. Muito rápido. Então, isso é uma coisa que eles poderiam melhorar. Balancear melhor. Mas, né. Quem tá vindo do 14 vai tá servido também, né. Porque o 14, né. Enfim. Mas é isso, gurizada. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal. Eu ia dizer jogo, mas é vídeo. A todos um grande abraço. E até a próxima. Fui. Vamos embora, gurizada.